O CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com o Conselho Tutelar, deram início à semana de atividades da campanha Faça Bonito, alusiva ao 18 de maio. Pela manhã, alunos participaram de um cinema, onde puderam acompanhar, através de vídeos, orientações sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes neste mês de maio. A gente tem que, todos os anos, fazer de uma forma diferente para atrair, né? Mas, o primeiro objetivo em trazer ao Conselho foi para quebrar, esse ano, a gente tem trabalhado, quebrar o preconceito quando há ida ao Conselho Tutelar. As crianças e adolescentes têm a visão do Conselho Tutelar como a polícia da criança e do adolescente. É utilizado, muitas vezes, para fazer com que os adolescentes e as crianças temam de que eu vou te levar para o Conselho Tutelar e lá tem uma sala escura onde eu vou te colocar. E é o objetivo de trazer as crianças e adolescentes ao Conselho, além de a gente estar passando essa mensagem de forma diferente, estamos apresentando para eles onde é o local, o que é realmente esse Conselho, como funciona esse Conselho, mostrar o espaço que a gente tem. É uma forma dinâmica de apresentar o tema e também é atrativa, né? Porque as crianças vão sair da sala de aula, vão sair da rotina deles e vão para um outro espaço. E eles gostam disso e é de forma, eu acredito que é uma forma melhor de se captar a mensagem. Durante toda a semana, orientações e palestras serão realizadas nas escolas em Presidente Dutra. Um assunto bastante polêmico e atual, o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma realidade em que a sociedade tem que denunciar. Este professor acredita que todas estas crianças e adolescentes irão ser multiplicadoras destas informações. Hoje, as nossas crianças têm acesso a muita informação, né? E nós também vamos orientá-las nesse sentido e acreditamos que vamos lutar, né? É muito importante essa iniciativa do Conselho Tutelar, mas uma forma de divulgar esse crime silencioso que acontece, que não acontece só nas classes mais baixas, que a gente diz, né? Acontece também nas classes mais altas. É um crime assim que não vê classe social, né? E acreditamos que vamos lutar contra esse abuso, né? Que nas crianças e adolescentes, que é o bem mais precioso que a gente tem na nossa sociedade. O abuso sexual é uma realidade em todo o país. Em Presidente Dutra não é diferente. Existem casos que muitas das vezes acontecem dentro da família, mas não chegam até o Conselho Tutelar. Muitos casos deixam de denunciar, Roberto, porque é um fato que muitas vezes acontece no seio da família, né? Às vezes o violador é dentro, é uma parte da família, então é uma situação bem delicada. Às vezes é o pai, é o padastro, é o tio, é o irmão, né? É o vizinho mais próximo. Então, sempre o abusador está vinculado à família. E muitas vezes as partes, as vítimas, elas tardam a denúncia, só vem denunciar quando isso vai para um outro espaço, que é a escola, quando a escola identifica através dos sintomas apresentados pela criança. E aí é a escola que denuncia muitas vezes. É os vizinhos, é os terceiros que denunciam. A própria família, por estar no vínculo da família, o abuso está dentro da família, eles se omitem à questão da denúncia. Toda uma programação voltada para o dia 18 de maio está sendo feita. Ainda esta semana, a equipe do Conselho Tutelar estará nas escolas, levando orientações e palestras. Dia 17, nós temos uma palestra de manhã na escola João Martins Neto. E à tarde, o Tereza de Oliveira vai fazer várias atividades com os alunos referentes ao tema. E nós estaremos presentes, vamos ver o Ministério Público também vai estar presente. A gente está com um convite para o Ministério Público. Estamos esperando a resposta dele. Eu acredito que ele vai, porque ele sempre está presente nessas ações. E nós vamos prestigiar todos os trabalhos que as escolas fizerem e nos convidar.